E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Guia, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikazeplay E bem galera, vídeo de hoje estamos aqui com o nosso segundo episódio da nossa série de pequenos heróis aqui no Minecraft Pocket Edition E galera, bom, é o seguinte, é o seguinte, hoje nós iremos atrás de uma coisa muito épica pra nós virarmos realmente um super herói Bom, nossa mano, alguns sons estão baixos, alguns estão altos, tipo assim, essa porta agora me assustou pra caceta Bom galera, nós temos que ir em busca do livro sagrado dos heróis galera, sim, pra conseguirmos craftar todos os itens, né, todas as armaduras dos heróis Nós temos que achar um livro sagrado galera, sim, na verdade não achar, mas temos que achar os itens para craftá-lo Temos que, preciso de um livro, preciso de diamante, também preciso de lápis lazuri, um bloco e de iron, sim, dois blocos de iron Então é bem complicado o crafting dele, então primeiro de tudo nós temos que ir atrás desses crafting galera, sim, vamos atrás dele E a primeira coisa, né, uma das coisas mais importantes é procurar comida agora pra ver se a gente consegue entrar numa caverna pra encontrar todos esses minérios Então agora missão 1, procurar comida, porque eu preciso pelo menos de uma roupa de algum super herói pra invadir essas outras dungeons galera, sim Então bora em busca de comida pra gente ver se a gente consegue craftar esse livro sagrado dos super heróis, beleza, o livro épico dos super heróis Se eu não me engano tinha alguns parquinhos por aqui, eu já tinha matado alguns, deixa eu vir pra cá, eu acho que tá voltando pra cá galera Eu acho que até nessa vila aqui de cima, se eu não me engano não tem monstro lá, então deve dar pra gente dar uma olhada lá antes de se tornar um super herói Olha, caiu um ar, um golem aqui galera, olha só, caiu ali, nossa, o que aconteceu com esse porquinho? Mano, esse porquinho é diferente, o que é isso porquinho? Nossa, será que ele, meu Deus, será que ele ataca? Ele tá em, ele tá possuído, meu Deus, esse porquinho está possuído O que é isso? Ai, não, 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 beleza, 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 nossa, ele é rápido, meu Deus, que porquinho do capiroto, meu Deus, volta aqui o porquinho do capiroto Será que ele dropa carne comum galera? Nossa, volta aqui, volta aqui o porquinho, volta aqui o porquinho Nossa, ele é forte galera, já dei uns 4 ou 5 hits nele e ele não morreu ainda Meu Deus, vem cá porquinho, vem cá porquinho, nossa, caraca, esse porquinho é imortal galera, ele tá possuído, meu Deus, caracas Boa, consegui Ah, dropou carne normal, boa, pelo menos conseguimos pegar aquele porquinho aqui do capiroto, mas ele é muito forte galera E esse golem aqui, deixa eu ver se ele é um golem normal, calma, calma É, aparentemente ele é um golem normal Galera, olha só, tem uma vaquinha aqui e tem aqui também uma ovelha, vem cá ovelhinha Vem cá pra gente poder pegar um pouco de corne, ó, vem cá Oba, oba, oba Beleza, vamos pegar agora essa vaquita Essa vaquinha normal, ainda bem Não quero varquinha do capiroto aqui perto de mim não Ok, tem mais ali galera, bora pegar aqueles ali Nossa senhora, essa vaquinha também tá possuída galera Meu Deus do céu, olha que sinistro Mano, parece que ela tem chifre velho Que isso A vaquinha tá possuída Jesus Christ Volta aqui vaquinha Nossa, deixa ela embora, vamos pegar esse porquinho primeiro aqui Caraca mano, eu preciso bater muito nelas Nossa, elas são fortes galera Olha isso Nossa, vem cá vaquinha, vem cá Não, 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 não Não, vaquinha, eu só quero carne Só isso que eu quero Só isso que eu lhe peço Volta aqui com essa carne gostosa Volta aqui vaquinha Meu Deus, tá ficando escuro galera Tá ficando escuro Nossa, eu não tô conseguindo matar essa vaquinha muito ligeira Que isso vaquinha Para com isso Para com isso Meu Deus, eu não vou conseguir matar essa vaquinha Tem que voltar urgentemente pra casa Porque eu estou com medo de aparecer mobs por aqui galera Ai, nossa mano Não vou conseguir matar essa vaquinha, fala sério Nossa, isso é importante galera Vamos pegar pra fazer livros Boa, olha só Se a gente conseguir matar essa vaquinha Para poder pegar o couro também Aí, boa, boa Dropou couro Deixa eu ver Dropou quatro couro de uma vez Boa Isso aqui eu acho que já dá para fazer um livro Galera, galera Ai caraca, já tem zumbi por aqui Tem outra vaquinha do capiroto aqui Que eu nem vou tentar matar Porque eu vou demorar muito, muito tempo Meu Deus, o que tem aqui galera É um, nossa Que bicho estranho aquele ali Ah, o porquinho do capiroto Tem um ender aqui do, meu Deus Caraca, vamos correr galera Para o nosso abrigo Vamos que vamos Nossa, se eu tivesse conseguido pelo menos mais lã Para fazer uma cama Seria muito bom Mas vamos para o nosso abrigo Que deve ser por aqui Aqui, deixa eu ver É por aqui Ou é aqui galera Deixa eu dar uma olhada É, é aqui, é aqui Boa Chegamos no nosso abrigo Ótimo galera Meu Deus Vamos se esconder aqui no nosso abrigo Boa Chegamos aqui É, preciso de uma fornalha Fornalha Ótimo Bom Primeira coisa Quer dizer, primeira coisa não Mas uma coisa bem importante É cozinhar os nossos alimentos Ai mano Tem zumbi na minha porta Não faça isso zumbi Saia daqui Saia daqui Deixa eu ver Eu vou pegar Colocar isso aqui Colocar essa carne aqui Para cozinhar Nossa, eu estou com medo Desse zumbi estourar tudo na minha porta Ele vai estourar minha porta galera Ele está com uma arma na mão Meu Deus Não, não Não zumbi Não, não Dropa para mim Dropa Nossa, nem para isso você serve né zumbi Galera É o seguinte Eu não posso ficar parado aqui Porque agora eu quero pegar Galhos Galhos de árvore Sim Eu preciso pegar madeira Sim, 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 sim Para a gente poder adentrar essa caverna Eu deveria ter feito isso antes galera Meu Deus Mas vamos com cuidado Que eu acho que nós conseguiremos ir Sem maiores problemas Pegar só uns 5 blocos Eu acho que já é o suficiente Para a gente começar E minerar Em busca dos nossos itens Para conseguir O nosso livro sagrado Dos heróis galera Caraca mano Nossa, vamos pegar isso aqui Isso Boa Boa Mais um pouco Nossa, eu acho que ainda não é o suficiente Eu vou pegar mais essa árvore aqui galera Cuidado, cuidado Tem mutantes galera Tem mutantes por aí Isso aí é muito intenso Tem que tomar cuidado com eles Ai caraca Pegamos, pegamos Boa Boa Deixa eu dar uma olhada Ok Nada para um lado Nada para um outro Ok galera Ó Demos sorte agora Podemos entrar aqui de boinas Ok Chegamos aqui Oh Ainda bem Não encontramos nada Estrela Ai Mano Essa porta me assusta Ela não faz O boina de craft está bugado Ele não faz barulho direito Mas ela faz esse barulho Dessa porta sinistra Agora vamos colocar Esse aqui para assar também Já teremos algumas coisinhas Vamos pegar aqui Colocar esse aqui também Beleza Colocar esse aqui para queimar Boa galera Vamos dar uma expandida aqui Para cá Porque eu vou colocar um baú aqui Porque se eu morrer Se eu morrer Pelo menos teremos algumas coisinhas aqui Para recomeçar Vamos pegar Colocar aqui Aqui Quebra aqui também E aqui galera Boa 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 É Vem cá Cadê Cadê o workbench Eu já tenho Não vou fazer o workbench Da gueto Pelo amor Ok Agora eu vou fazer Um Opa Um baúzinho Pronto Um só Eu acho que é o suficiente Nossa Eu pensei que era lã Eu ia ficar mó feliz agora Nossa Eu tenho lã Mas não é lã Infelizmente Ok galera Temos um baú aqui Olha só Teremos semente Nossa eu tenho duas lã Galera Olha só Mais uma Já daria para fazer uma cama Eu não estaria tão preocupado Com os mutantes Que ficam lá fora Mas de boa Vamos guardar essas coisinhas Vamos guardar a terra também Areia na verdade Diorito vai embora Porta também pode ir embora Cana pode ir embora Apesar que acho que dá para a gente fazer Ai Será que dá Deixa eu ver Papel Três papéis Dá para a gente fazer um livro Eu tenho couro Dá para fazer um livro Boa Temos um livro agora Galera Deixa eu vir aqui no Arkbench Deixa eu ver se apareceu já o craft Do nosso livro sagrado Ai galera Livro do começo épico Boa É o que nós precisamos Dois blocos de obsidian Dois diamantes Dois lápis lazuri E dois blocos de diamante Para completar E aí nós iremos conseguir Craftar o livro do início Galera Sim Ok Então precisamos muito Craftar esse item Que é muito importante Acho que é o mais importante Para começar Porque se não craftarmos ele Não conseguiríamos Matar os vilões Para dropar Dropar os itens dele Galera Só que os vilões Os vilões Eles são extremamente Fortes Meu Deus Sério Eu preciso ficar muito forte Para derrotar pelo menos um deles Mas Ok Vamos tentar Ficar o máximo possível Forte Para encarar esses vilões Marledetos Galera Deixa eu guardar esse aqui Guardar esse aqui O que mais Essas coisas eu posso tudo levar Porque realmente Eu irei usar Não posso deixar nada Para trás Mesmo Então Tá né Então vamos embora Nossa Agora que eu esqueci Que eu não tenho Ai não tenho tocha Meu Deus O único carvão que eu tinha aqui Eu queimei ele Tá Vamos queimar aqui Mais um pouquinho Para a gente poder fazer Vamos dar uma olhada aqui Galera Pode ser que tenha carvão aqui Logo no início Pior que não tem E já tem armadilha aqui De cascalho Galera Nossa Vamos ter que ir agora Atrás de Umas coisas De umas coisas Ai caracas Nossa Precisamos ir atrás dos itens Nossa Eu acho que o mais difícil Vai ser os diamantes mesmo né Ai caramba Ferro É um tanto fácil Não tão fácil Mas é Um dos mais fáceis Lápis azuis Também é Pouco fácil Não tão fácil Mas é fácil Não sei se é que vocês me entendem né Esse super fácil Ai caraca mano Essa porta me assusta Ok galera Podemos Vamos entrar por aqui Tomar cuidado com essa armadilha de cascalho Que eu acho que já vou derrubá-la Sim Vou derrubá-la Para não correr perigo Ok Derrubei Estranho que o Minecraft Ele está com Muito Ó Eu não consigo ouvir alguns barulhos E outros Sim Caracas galera Eu achei que isso aqui seria uma caverninha Mas ela parece ser gigante Isso vai ser bom por um lado Para a gente poder encontrar os nossos itens Olha Já achei carvão aqui Isso é muito bom Mas antes Iluminando todo o nosso caminho galera Sim Ai meu Deus Ai Ai caraca Não me mata do coração Zumbi maldito Nossa Ainda bem que é normal Tenho medo do zumbi mutante galera Esse aqui sim A gente tem que ter muito medo Olha só galera Já encontramos aqui Um pouquinho de carvão Ai meu Deus Outro zumbi Nossa Vem zumbi Vem zumbi É Eu acho que eu vou ter que pegar esse iron aqui E ter que fazer pelo menos uma espada E uma picareta De iron Para a gente começar É Ir mais profundo Ok galera Vamos pegar aqui Vamos pegar todos os carvão Que vai ser bem necessário Principalmente para fazer tochas Porque lá dentro vai estar muito Muito escuro mesmo Ótimo Nossa Ainda bem que tem bastante carvão aqui Boa Aí já peguei um pouco Nossa Esses coen aqui galera Se eu não me engano É Dá para usar No nosso Mod Que adiciona Algumas Alguns Alguns Ai Ai caraca Zumbizinho Ai meu Deus Ai Que susto velho Pô zumbi Não faz isso com o coração Não faz isso com o coração Assim você me mata do coração Do core Caracas mano Que zumbizinho maldito Nossa Será que tem alguma dungeon Aqui porque eu estou estranhando Que já veio Três zumbis de uma vez E veio um zumbizinho Também Caraca Vamos pegar aqui Essas coisas Ok Mais isso aqui também Nossa Ainda bem Tem bastante ferro galera Eu estou pensando Em até fazer Um capacete E estou pensando Em fazer um capacete E uma picareta Galera Sim Eu acho que seria Melhor para a gente Ter um pouquinho Olha tem mais ferro aqui Caracas Opa Dá para fazer Fazer tocha Calma 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 Gueto Respira Respira Isso Boa Faz algumas tochas Aí Gueto Nossa fez tudo de tocha Não dá nada Não dá nada Não dá nada Beleza Pega aqui Já ilumina aqui Nossa Joga ali Boa galera Olha eu estou achando Que a gente pode ficar Só com o coin Tá Olha só Deixa eu vir para cá Não eu tenho dois aqui Cadê o outro Vamos ver se ele vai Nossa ele bugou na minha mão É não sei porque Esses coins não vem para mim Alguns vem Outros não Mas tudo bem Vamos pegar aqui Esse iron aqui Porque galera Galera Agora dá para a gente fazer Nossa espada Nossa picareta E talvez até Um peitoral Que vai ajudar Demais nessa nossa caçada Pelo livro sagrado Dos heróis Boa Ai caraca Ai caraca Meu Deus Caramba Caramba Volta Volta Ai caramba Tem uma coisa aqui Não 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 Voltando para casa Uma casa né Aquela casa Nossa Aqui é um espaço bem aberto Tá Pode ser que tenha ferro ali E seja mais fácil de pegar Vamos aqui para o nosso abrigo Não é nossa casa né Ainda Nossa casa tem que ser melhor que isso né Gueto Pelo amor de Deus Ok Temos aqui 17 ferros Ah Só que a Ananta não pegou É Pegou muito pouco carvão Meu Deus Eu vou ter que subir Se ficou de dia Para pegar madeira né Deixa eu vir para cá Ok Cozinha Aqui Beleza galera Acho que isso aqui deve dar para cozinhar Todos os 17 ferros que tem aqui Mas bom galera Nesse vídeo nós iremos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham curtido Mais um vídeo aqui no nosso canal Não esquece de apoiar essa série Que está muito legal galera Essa série de pequenos heróis Uhul E eu sou o Guetinho Galera Vamos apoiar Vamos deixar muito like Vamos bater recorde de like O primeiro vídeo já pegou uns quase 5 mil likes E se nesse a gente conseguir também Vai ser muito top mesmo galera Eu espero que vocês estejam curtindo essa série É nóis galera Um abraço para todo mundo Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo Tamo junto Estou indo nessa E falou galera Uhul No próximo episódio Iremos continuar nessa aventura Insanamente insana Com mods do Minecraft Pocket Edition Uhul